e aí é desculpa de cortar vou voltar um pouco mais é qual o processo que a torra segue para você vai tomar um café tipo finge que eu sou uma pessoa de oito anos me explica como que é a torre de café o tio explica como é que como é que o café fica marrom cara é E aí assim é meio complexo e não não entendo a fundo não tenho vergonha de falar que eu não entendo a fundo sou sincero sou sincerão é sincero melhor falar que eu manjo ficar falando groselha é é mas vamos lá acontece algumas reações químicas no café você colheu pois para secar ele tem umidade e então você coloca lá e primeiro passa pela seca não sei assim ele vai estar entre 11 e 12 por cento de de umidade você coloca lá e passa pela seca não sei quantos porcento vai baixar isso a partir de 170 graus é considerado a fim da seca começa a reação de maillard dentro do grão a reação na reação de maillard ele vai gerar outras reações né muita coisa acontecendo no grão então não sei aprofundar sobre isso tem uma reação vai gerar compostos para gerar outra reação dentre uma dessas reações já começa a preparar também para você ter a caramelização tá mas a partir digamos que 170 você tem reação de maillard na reação de maillard você trabalha essa parte da acidez do café e notas aromáticas e depois você vai ter a caramelização não sei se estou falando besteira pra mim você está falando a coisa mais sábia do mundo é o até então eu fiz um curso de química na torre que foi que eu aprendi isso de fato antes como como eu sabia se colocava o café lá ele vai ter a secar depois de um certo momento ele vai ter essa essa reação de maillard e a caramelização que era o que me passar são as reações mais que eu tenho que saber mais importantes do café o café ele vai ter o crack que é onde acontece todas que tinham passado acontece todas as reações durante o crack não é bem isso é mas onde no curso que eu fiz ele quando você está torrando é uma pressão muito grande no grão como uma panela de pressão o café ele é uma estrutura sólida rígida e ele começa a ficar maleado por conta das das reações e uma hora a pressão é tão grande que ele teoricamente ele não chega a explodir acontece igual tipo a pipoca ele expande nessa que ele expande ele libera bastante coisa também e aí é um ponto crucial no momento que ele vai craquear ou que algumas que começa a dar o crack esse craque começa na caramelização tipo craque ou começa a caramelização não cara o craque ele começa a pipocar igual a pipoca igual barulho de pipoca mesmo dentro do torrador e ele expande é aí que ele tem o ganho maior de volume o grão que ele tem a expansão e a partir daí a gente começa a cronometrar quando intensifica a gente cronometra e dependendo do café a gente segura aí por tem um café que eu deixo 45 segundos começou a craquear 45 segundos esse outro café é um minuto o café da casa é um minuto e meio o outro café que eu tenho na casa o café cacau é um minuto e 45 depois do crack eu cheguei nisso tudo em teste isso é o desenvolvimento essa parte é o desenvolvimento essa parte é o desenvolvimento escutou o crack é a hora que você vai desenvolver mais ou menos quando a gente fala assim ah o café não desenvolveu bem pode ser que ele craqueou mas você não alcançou uma temperatura boa então eu faço teste de temperatura também porque eu posso chegar a um exemplo é o esse café que fica um minuto no crack de desenvolvimento vai é eu posso fazer esse um minuto de desenvolvimento e fazer um minuto e tirar ele com duzentos e três graus eu posso fazer esse um minuto de desenvolvimento um minuto e 10 é em 210 graus entendeu tem café que um um grau acima ele já desanda para caramba tem café que você que você perde a mão ali ele ganha um grau a mais e aí quando você vai provar ele tá melhor é assim que você vai aí desse teste você vai melhorando seu café às vezes no erro né como eu falei eu tive um erro no café eu sei que ele tava separado descansando eu vou provar de repente meu irmão tem uma história de um de um café que ele jogou começou a torrar e aí e a chama apagou e não tá pra aí e morreu morreu e só os animais então ele jogou o café começou a torrar a chama apagou e ele não viu e aí o que acontece como ele tá com uma temperatura lá ele começa a ganhar temperatura e você acha que tá tudo beleza e aí ele para de ganhar a curva começa a cair e ele falou que aconteceu e quando ele foi ver a chama tinha apagado ele ligou e fez isso aí ele terminou de torrar separou o café ela foi a melhor torre que ele fez cara sério aí eles pegaram essa torre e passaram a ser a torre daquele café caralho e aonde que era isso que foi na vovoo foi um café da vovoo que ele errou a torre separou para o botão na mesa o café tipo foi incrível nossa de um erro aí um erro virou a torre principal eu tava vendo na na sic do ano passado teve que foi online né teve uma uma foi uma palestra com bate-papo né sobre com alguns donos de torrefações aí tinha o chaco sabino tinha o do pato rei como é nome Thiago também Thiago também né e tinha uma outra moça que eu não lembro o nome dela mas ela falou que quando ela vai fazer torre geralmente ela vai a primeira faz no instinto para ver qual ela decide fazer não vou fazer dessa forma depois ela faz outros tipo dois três perfis de torre geralmente ela escolhe a primeira sempre a melhor que ela vai vai pelo instinto dela geralmente a primeira é sempre a melhor ela tenta trabalhar de outras formas geralmente ela sempre escolhe a primeira que é muito assim vai muito do profissional mas ela falou que é muito mais instintivo do profissional que tá ali do que acho que ela não falou com essas palavras mas do que tipo tem uma receita de bolo sabe você tem que fazer isso e isso e isso aí vai dar um resultado assim acho que o instinto conta muito tanto que a melhor torre que ele fez foi de um erro não foi não foi seguindo uma receita sim e é como eu sou muito novo em torre para dar uma opinião como a cara não é igual a menina que não vê os filmes lá que foi fazer o óleo era melhor não ter ido não sei o pena a base da torre é a prova o cara são 15 anos tampando com café já vem muito por aí uma pessoa nossa café aqui ó é incrível eu tomar o café não tá bom tá porque a pessoa não sabe provar tanto de barista quanto de pessoas que torravam café né então se a pessoa sabe torrar só se a pessoa sabe provar ok porque cara não importa a técnica não importa torra não importa o torrador não importa o café se a xícara tá boa tá ótimo é a xícara cara é é como uma vez fazer um workshop do time em meu bom nem sei que ano que foi ele falou resposta tá aqui ó e é isso cara resposta tá na língua tá bom a bebida então beleza que nenhuma vez perguntaram a Isabela é muito fina perguntaram para o se a você que lá eu peguei o café e tinha muito café verde que que você acha disso lá não sei se tinha muito café verde é porque não limpar lembra que eu acho que não sei se chega no café especial chega depende da condição do do produtor se é uma família pobre ela não vai ter condições de investir em algo para limpar o café dela entendeu e aí vai ficar por conta do torrador fazer essa limpeza eu tenho um café do caparau que eu tenho que limpar fazer a catança de café verde eu não dou conta de catatuba e a resposta foi tá mas o café tava bom e é isso café tá bom entendeu é então se vai no steam toque se a bebida tá ótima tá beleza cara agora falando aliás vamos vamos voltar lá para o começo lá para o começo você falou que tem 15 anos de experiência aí como que você começou nesse mercado cair de gaiato é igual free fire caiu de paraquedas começar a meter bala em você foi eu era office boy queria mudar de trampo a proposta acho que um monte de gente vai assistir espera que um dia um monte de gente assista isso mas você não sabe nem o que é office boy acho que é um profissão que não existe mais é o é o como é que a gente pode mudar a profissão de hoje não é o iFood porque é moto né é sei lá é o sei lá o whatsapp de vocês hoje em dia é o office boy de antigamente quem ia no banco pagar a conta é o que o leitão de qr code eu era celular da loja era o leitão de qr code leitão de código de barra eu era o android e cara o meu sonho era ser oficial do corpo de bombeiro cara é mesmo e aí eu reprovei na prova e aí me bateu uma depressão vai ficar não mano não vou ser office boy para o meu irmão ele já era barista e inclusive às vezes tinha passado na cafeteria eu era office boy mas eu Talkar também fazer os trabalhos de carro para a empresa e Ana e aí e aí e aí